O assunto a partir de agora é solidariedade, é o tá na mesa com a DCE, uma receita fácil de fazer e a Associação dos Dirigentes Cristãos de Empresa vem trazendo há 17 anos esse evento de enogastronomia com solidariedade. Fernando Gonçalves dos Reis, diretor da Prolar, apoiando o evento e mostrando mais uma vez que, além do trabalho, desenvolvimento, tecnologia, Prolar inovando, recebendo pagamento de criptomoedas, desenvolvendo mercado, participando no Brasil todo com o trabalho da ABMI, mas mostrando que a gente tem que cuidar da nossa comunidade e, num caso especial da DCE, da gurizada. Exato. Eu acho que, para mim, o ponto principal hoje, quando se fala em solidariedade, quando se fala em pensar no futuro do nosso país, da nossa cidade, realmente é a gente cuidar das nossas crianças. As crianças precisam de educação, mas para ter educação, para poder estudar, para poder aproveitar os estudos, principalmente, tem que estar bem alimentadas, tem que estar bem nutridas, tem que estar felizes. Então, através desse evento de solidariedade, nós contribuímos de alguma forma para que essas crianças possam receber o mínimo necessário, para que elas possam se manter saudáveis, bem nutridas e, assim, possam ir para a escola e aprender melhor. E nós estamos trabalhando para construir, dessa forma, nós estamos trabalhando para construir um futuro melhor para a nossa cidade e para o nosso país. Tenho nenhuma dúvida disso. Acho que a gente tem que realmente se unir, enquanto sociedade, para contribuir para o nosso futuro. Não podemos ficar esperando que os governos, que o poder público faça alguma coisa. Isso é papel de toda a sociedade, isso é o nosso trabalho, é nossa responsabilidade, porque, afinal de contas, aquilo que acontece na sociedade, de alguma forma, impacta na gente. E essas crianças que, porventura, não tenham suas necessidades básicas atendidas, que, às vezes, estão em famílias desestruturadas, estão acolhidas em alguma entidade beneficente, elas precisam do nosso apoio, para que elas possam ter um futuro melhor, para que elas possam ter um futuro bacana, onde possam ter trabalho, onde possam se desenvolver, estudar, enfim, e contribuir para que a gente tenha um mundo melhor. Prolar, eu gosto de lembrar isso. Quanto tempo já no mercado? A Prolar, ano que vem, nós completamos 50 anos de mercado. Qual é a área de atuação? Qual é o foco hoje? Nós trabalhamos na administração de condomínios, aluguéis e vendas de imóveis. Estamos preparando uma grande comemoração para o ano que vem, porque é um ano em que a gente realmente precisa comemorar. A Prolar é uma empresa que, apesar de 50 anos, tem uma capacidade muito grande de se renovar, de inovar, principalmente, para se manter conectada com as necessidades, as expectativas do mercado, de maneira geral. Além de diretor do Prolar, tu é presidente da Associação Brasileira do Mercado Imobiliário. Como é que está a realidade nossa, aí em Caxias da Serra Gaúcha, com o restante do mercado nacional? Como é que está a nossa realidade? Como é que está a estrutura, a gestão das nossas empresas para enfrentar esse mercado complicado imobiliário que se criou nos últimos anos? Porque o mercado imobiliário, ele trabalha no longo prazo. Então, assim, como a gente demora para entrar em crise, normalmente o setor imobiliário é o último que sente os efeitos da crise. Mas também na hora que a crise vai embora, é o último setor a se recuperar. E aqui em Caxias, em função do impacto que nós tivemos pelo setor metal mecânico, essa recuperação está demorando um pouco mais do que em outros lugares do Brasil. Então, nós estamos percebendo que ainda temos algumas dificuldades, mas já percebemos os sinais, já percebemos, mesmo aqui em Caxias, os sinais de recuperação, com o aumento no volume de lançamentos, o aumento no volume de procura de imóveis. Enfim, na medida em que as pessoas vão sentindo confiança, que a economia realmente está retomando, e ela está, embora num ritmo lento, a gente sabe que o ritmo é lento, mas ela está se recuperando. E na medida em que as pessoas vão percebendo isso, vão se sentir mais confiantes, sem medo de perder o emprego, ou sem medo do futuro, do cenário futuro, elas também se tornam mais confiantes para comprar imóvel. Então, a gente acredita que esse ano aqui, talvez a gente tenha ainda uma recuperação, mas principalmente o próximo ano vai ser, sem dúvida nenhuma, um ano excelente, excepcional para o mercado imobiliário, de maneira particular aqui de Caxias do Sul, mas do Brasil como um todo também. Fernando Gonçalves dos Gays, presente aqui no Tá Na Mesa com a DCE, aqui no restaurante Tulipa, aqui na Festa da Uva, é bonito de ver dirigentes, lideranças, a comunidade fazendo a festa para ajudar realmente a gurizada que precisa. Participe, venha fazer uma comunidade melhor para todos.